Olá, acompanhe agora no Giro Veja os destaques desta quinta-feira, 2 de agosto. 45% do eleitorado diz estar pessimista ou muito pessimista com a eleição para presidente da República. Os otimistas são apenas 19%. Os dados estão na pesquisa Ibope, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria e divulgada hoje. De acordo com o Instituto, esse resultado alto leva à falta de interesse dos eleitores pela eleição. As mulheres são as mais pessimistas. 47% se declararam dessa forma, assim como 43% dos homens. O levantamento ouviu 2 mil pessoas entre os dias 21 e 24 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi oficializado candidato do MDB na corrida ao Palácio do Planalto. Meirelles recebeu 357 votos a favor da candidatura entre os 419 votantes que estavam na Convenção Nacional do Partido que ocorreu em Brasília. Em discurso, ele disse que o objetivo da candidatura é resgatar o espírito de confiança do país. E sem citar nomes, Meirelles também alfinetou os concorrentes na disputa. A minha candidatura tem um objetivo principal, resgatar o espírito de confiança no Brasil. O Brasil precisa de um Messias, que veste-se com o uniforme de salvador da pátria? Não. Nem de um líder destemperado tratando o país como se fosse o seu latifúndio. E nem eternos candidatos a presidente. Estas ofertas que os eleitores têm hoje só aumentam a desconfiança no Brasil e nas instituições. Assim como os demais partidos, o MDB ainda não definiu o nome do vice na chapa. Essa é a primeira candidatura do partido à presidência da República desde 1994. Para fechar esse bloco de eleições, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, afirmou hoje que continua candidato ao governo de Minas Gerais pelo PSB, contrariando a direção nacional do partido. Ontem, o PSB fechou um acordo de alinhamento com o PT em Minas. O partido do ex-presidente Lula retirou a candidatura da vereadora Marília Arraes ao governo de Pernambuco para apoiar a reeleição do pessimista Paulo Câmara. Em contrapartida, o PSB retirou a candidatura de Lacerda para que o petista Fernando Pimentel tenha mais chances de se reeleger. Ainda nesta quarta, Lacerda escreveu por meio do Facebook que recebeu a notícia com indignação, perplexidade, revolta e desprezo. Hoje, também pela rede social, o ex-prefeito afirmou que é candidato e disse ser vítima de um ataque da velha política. Falando agora de economia, a indústria voltou a crescer em junho depois das perdas causadas pela greve dos caminhoneiros no mês de maio. O setor avançou 13,1% segundo o IBGE, na maior alta desde o início da série histórica em 2002. Em maio, a queda foi de 11%. Nesse primeiro semestre, o resultado soma um crescimento de 1,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. No cenário internacional, o Papa Francisco aprovou uma mudança no Catecismo da Igreja Católica para declarar a pena de morte como inadmissível em todas as circunstâncias. O Papa indicou o compromisso da Igreja em abolir a prática no mundo todo. De acordo com a mudança, a pena de morte atenta contra a inviolabilidade e a dignidade da pessoa. Essas e outras notícias você acompanha em veja.com. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti